Rapaziada, vocês devem se lembrar de um dos últimos vídeos que eu fiz aí, falando sobre o vídeo do Maurício Alabama, né? Inclusive, ele mesmo comentou lá, achei muito bacana, queria mandar um abraço pro Maurício aí. Ele falou, inclusive, que se inscreveu aqui no canal, bacana. Muito tempo que eu não tinha interação com ele, vários anos já, desde o Facebook. E, cara, nos comentários desse vídeo, a gente ficou lá debatendo num determinado momento, enquanto eu ainda tava conseguindo ver os comentários, e sobrou pro Ozielzinho essa história de maquiagem de vídeo aí. E aí, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Oziel maquia os vídeos dele? Tá maquiando lá os tindas? Depois da vinheta, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala, galera! Muito bem-vindos aí ao canal Improvisual. Peço pra você chegar já se inscrevendo no canal, acionar o sininho da notificação e sempre deixar aquele like maneiro, que me fortalece demais aí, ajudando na divulgação dos vídeos. Por que não? Deixe o seu like. É importante também que você compartilhe nos seus grupos aí, pra rapaziada da guitarra poder conferir aí, chegar junto aqui, me fortalecer também, fortalecer a nossa comunidade como um todo. E também que você sempre deixe comentários no vídeo. O teu comentário é uma das interações mais fortes que você tem comigo, aqui com os canais que você gosta no YouTube. Então, comente sugestões, críticas, elogios, opiniões, o que você quiser falar, tipo, bota no comentário, desde que com respeito, claro. Se você não tiver nada pra falar, me diz só de que cidade e que estado você é, já tá valendo. A gente se conhece um pouco melhor e eu posso entender até onde o YouTube tá mandando esses vídeos. Eu peço também pra que você se atente na descrição, sempre tem links interessantíssimos de produtos com preço muito interessante, o próprio Tank G. Eu sempre coloco um link muito especial aqui do Tank G, com preço muito barato. Tem link pra pedais, link pros captadores que eu pus na minha crâmer, que ficaram muito bons, os FLIR, maravilhosos aí. São dois captadores que custam um pouco mais de 100 reais, preço super em conta. Link pra chapeletas, que eu sempre falo aí pra rapaziada, que é aquele protetor de food switch. Tem link aí agora também que eu tô botando aí no vendedor que bota umas chapeletas com preço super em conta. Tem sempre link bom aqui. Inclusive, um link mais especial que é o link pro meu pack de tips pro Tank G, o pack do Tank G Definitivo e também pro guia do Tank G Definitivo, que é umas aulas em vídeo que ensinam outras coisas sobre o Tank G aí pra que você possa tirar o máximo dessa pedaleirinha que é tão boa e tão valente aí, que tem tips tão legais. O guia e o pack juntos são imbatíveis aí e esse meu pack de timbre está realmente fenomenal, assim. Super especial de verdade. Muito preparado, assim, com muito carinho e muito cuidado pra que você possa turbinar teu Tank G de um jeito aí nunca visto antes, assim. Timbres super variados. Pô, eu já consegui vender uma boa quantidade e a galera me dando um feedback super positivo que ajudou muito, que melhorou lá o timbre do Tank G. Rapaziada, tá fazendo já, inclusive, já nesse fim de semana aí eu lancei o pack, rapaziada que já foi pra ensaio e já tocou e a galera pirou. Aproveita que tá aqui na descrição, o preço é super em conta, dá pouco mais de um real por cada timbre e tem brinde lá. Então, corre lá que tá maneiro. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu lancei um vídeo recentemente que falava que sobrou até pro Maurício Alabama essa coisa do Tank G maquiado, né? E foi bacana que, inclusive, ele mesmo ouviu e ele elogiou o vídeo, se inscreveu aqui no canal. Cara, não faz sentido nenhum você falar que um cara como o Maurício Alabama, que tá estabelecido na vida com o instituto dele, com as patrocínios, parcerias que ele faz, que pode, de repente, daqui a um tempo, conseguir uma parceria com a Neural DSP ou com os produtos, com a Cádio Cortex, ele gosta muito da Cádio Cortex, que ele, pra vender o afiliado do Tank G, que eu vou tirar aqui o misticismo disso, um Tank G custa 300 reais, o afiliado do Tank G paga 7%, eu acho. Então, dá, sei lá, 5 dólares. Um negócio desse, assim, ó, é um valor merreto. Tu acha que um cara podendo fazer uma parceria com a Neural DSP vai querer usar o Cádio Cortex dele pra fingir que é o Tim que tá saindo do Tank G? Pra vender o... Olha como vende, como é bom, link tá na descrição. O cara não precisa disso. O cara não precisa disso. E outra, todo mundo que faz vídeo do Tank G aí tá botando link de afiliado. Quase todo mundo, né? Então, tem uma galera fazendo isso. Então, já tem muito Tank G no Brasil já sendo vendido, sendo utilizado, não faz sentido. O cara estaria perdendo o prestígio. E aí, no meio das respostas e perguntas e comentários que estavam acontecendo lá, eu tava lendo, um rapaz, eu não me recordo o nome dele agora, se tu vê esse vídeo, cara, bota aqui. Continua essa discussão aqui nesse vídeo, esse debate. Ele botou assim, que tinha um cara lá que não sei quem é, e agora parece que... Não é que o Gilney quis dizer o que me pareceu lá, tá? Que ele quis dizer que 99,9% da galera maquia os vídeos. Porque ele quis dizer que tem um cara que faz 99,9% dos vídeos desse cara maquiado. Me pareceu que foi isso que ele tava mostrando e que queria dizer nas respostas lá do meu comentário. Inclusive, dou parabéns, inclusive, ao Gilney aí, porque a gente tava no comentário debatendo ali pontos de vista diferentes, mas no maior respeito. Ele não me distratou em hora nenhuma, não faltou com respeito em hora nenhuma, nem eu a ele. Aí é bacana, é super bacana, é legal. O que não é maneiro, não pode ele ficar botando no título dos vídeos dele que eu tenho uma gangue de pibas e que não sei o que e tal, ficar sacaneando. Isso não é legal. Mas, pô, no respeito, cara, ele vai ter meu respeito pra sempre e eu vou ter o respeito dele pra sempre. Inclusive, aproveito pra deixar registrado aqui em vídeo que ele tava falando que a galera tá querendo cancelar ele. Eu não quero cancelar o Gilney, quero que ele continue até o fim dos dias dele fazendo vídeo. O vídeo que ele faz ajuda uma galera. Ele faz um trabalho necessário. Eu não tenho nenhum intuito de cancelar. Eu tenho o intuito de defender meu pensamento. E ele defendeu o dele. E isso não é cancelado. E aí o cara botou assim. Que esse cara que tá maquiando. Pô, o PC chega a tremer com a quantidade de equalizador que ele bota no timbre, que não sei o que. Botando o link na descrição, dando desconto dele. Eu não sei quem é esse cara, de coração. Queria saber, tô curioso. Eu vi os vídeos de tanques da rapaziada aí. Vi nada de suspeito. E aí, um deles, não sei se foi o mesmo cara, botou assim. Pô, eu me lembro do Oziel. O Oziel, ele meio que falou que o Ozielzinho maquiava os vídeos. Porque quando lançou a G1 X-On, ele fazia uns vídeos com ela. Tava óbvio que aquela pedaleira não dá aquele som. E que não sei o que. A G1 X-On é impossível e tal. Não tem aquele som todo. Acho que foi essa frase que o cara usou. Eu fiquei pensativo. Foi, cara, eu vejo o vídeo do Oziel. Desde antes do YouTube. Ele tinha um site lá, ele fazia uns vídeos, inclusive. Pra indicar a dica aí pro Junei. O Oziel fazia uns vídeos sem camisa. Lá na cidade dele, lá. Sem camisa com a Ibanez branca, RG 350. Milianos atrás. Com cabelinho curto, mirradinho, magrelo, pra caramba. Mas ali já tinha um play absurdo. Uma musicalidade absurda. O Oziel é um dos guitarristas do Brasil aí desses. Que a gente viu aí nessa geração que veio passada já. Que se lançou na internet e tal. Se não for o melhor, é um dos melhores. Ele é um absurdo. O Oziel é absurdo. Desde sempre ele teve um timbre muito foda. E ele se desenvolveu na técnica de gravação. Não à toa, o Oziel é produtor e tem um estúdio. Então, cara, a gente precisa tirar o misticismo desse papo de Itamaquiano, Tim. O meu primeiro vídeo desse canal fala disso, sabe? Ah, Itamaquiano, ele botou um equalizador depois. Ele comprimiu o som do pedal e fez o vídeo e tal. Cara, se você gravar um troço desse aqui. Quem de vocês já teve a sua oportunidade de entrar no estúdio profissional? Com um produtor reconhecido. Aqui, ó. Nacionalmente conhecido. O cara que produziu Paralama do Sucesso, Engenhos do Havaí, Jota Quest. Capital Inicial, Lobão e entre vários outros artistas grandes aí. Quem já teve essa oportunidade? Isso aí é técnica de gravação. Isso não é maquiagem. E você entra lá. Não, porque eu tenho um quadricórtex. O timbre dele está pronto. O produtor vai te equalizar. Vai te comprimir. Vai cortar a frequência. Vai encaixar você na mix. E digo mais. Mais vale você que está vendo isso daí. Aprender como faz isso do que ficar com esse papo de Itamaquiano. Não, o que está maquiando é o Sol. O Sol não é aquele. O que não pode é isso. O que ele fez aconteceu. A única coisa que eu sempre defendi foi, porra, mano, o cara pode botar o que ele quiser junto com o Sol. É só ele falar o que ele fez. É só ele falar. Vamos botar o Oziel, um exemplo, tá? Ele fez o vídeo da G1X1. Ele não precisa todo o vídeo que ele fizer da G1X1, da G6, da G11, da G3, XN, da G5N. Ficar falando, ó, rapaziada, eu fiz isso e isso, comprimi assim, assado, botei isso e aquela coisa toda, isso e aquilo, não sei o que. Ele pode mostrar um vídeo, que eu acho que até ele já fez isso, como ele grava os vídeos dele e ensinar a galera as técnicas que ele usa para gravar. E aí, com base nisso, todo vídeo ele bota no card. Aqui está no card um vídeo que eu ensino minhas técnicas de gravação. Eu apliquei elas aqui nesse vídeo aqui, para poder gravar as bases com essa pedaleira e isso aqui. Ele pode fazer isso. Ou ele pode ficar quieto. E o sujeito, em vez de ficar reclamando que o cara está maquiando, ia aprender como que ele faz para poder extrair o melhor do equipamento dele. Quando o cara faz um vídeo com a G1X1 e faz o que o Oziel faz, ele mostra que aquele equipamento... Não é que você pega a G1X1, espeta o cabo, espeta outro cabo, liga no app e pega a tua guitarra, que, sei lá, xing-ling com o capital chinês, e que vai sair aquele xing-ling do Oziel. Que ali, Oziel, Oziel é de Marzo, Oziel é de Seymour Duncan, Oziel é, no máximo, um Malagoli, um Serginho Rosá tem ali. Oziel é guitarra do Oziel, é Custom, Oziel, as guitarras dele é Fender, é Gibson, é Ibanez, é guitarra de maluco foda. Não é guitarra de qualquer um. Não é as minhas, não é a tua. Oziel, as guitarras dele são foda. Saca? Um cara foda tem que usar instrumento foda. Entende? E aí, ali, é só o pulo-suco do melhor. O amplificador do cara, ele tem lá um Orange Rocker Verb. Absurdo aquele amplificador. E aquele outro Orangezinho dele. Absurdo o amplificador. É torpedo. É não sei o que. É só bagulho absurdo. Só bagulho absurdo. A nata do equipamento tá ali. E o cara sabe tirar o som do equipamento. Isso conta demais. Mas falando de forma prática, pra você não sair desse vídeo sem nenhum conhecimento, o que ele faz, basicamente, é o seguinte. Num básico, tá? Existe um conceito chamado dobra. Aí, muita gente, quando você fala assim, não, ele gravou a guitarra dobrada. O cara pensa no Iron Maiden. Ele pensa no Metallica. Ele pensa no Hotel Califórnia, que tem um bate com dobra ali. Aquela galerinha tocando em terças e tal. Mas não é. O conceito da dobra é simples. Vou dar logo um conceito de como eu penso isso. Tu só não vai dobrar pra tocar a tua guitarra numa música, numa beck track que você tá montando, numa música tua que tu tá produzindo. Tu só não vai dobrar nota fina. Tipo solo. Eu não recomendo dobrar. Dedilhado. Eu não recomendo dobrar. É mais legal você botar um compressorzão, chama no volume, mixar numa posição legal no alinhamento da música, você mixar ela, esse dedilhado, numa posição interessante. Mescla ele com uma guitarrinha base batida de mesmos acordes. Tipo assim, um dózão. Aí tu faz... E aí, na outro lado, você bota... Enquanto aquele dedilhado tá acontecendo ele... E aí, quando soa tudo junto, soa um batido de acorde aberto com o dedilhado junto, fica bonito pra caramba. Mas dedilhado eu não recomendo dobrar. Agora, nota grave e acorde base de acorde com distorção, com drive, é tudo dobra. Tudo dobra. O que significa o seguinte. Você vai pegar a tua guitarra, a guitarra que você tem aí, número um e tal. Melhor timbre que você puder fazer e vai gravar a base da tua música. Legal. Gravou. Show. Aí você vai pegar, se você tiver essa oportunidade, outra guitarra diferente. Vai fazer um outro timbre diferente, se é distorção, faz outra distorção, ou pega outra distorção na tua pedaleira. Ou monta teu setup de pedais ali, a timbragem de forma diferente. Se você não tem outra guitarra, você pode trocar a captação. Você pode mexer assim, sabe? Trocar a paleta numa região diferente das cordas, mais pro agudo, mais pro grave. Mexer na intensidade, na dinâmica. Você pode tocar mais forte ou mais fraco. E vai botar lá e vai gravar de novo a mesma coisa. Só que, aí qual é a maldade? Você vai tacar a primeira pra esquerda, a segunda pra direita, dá play e ouve. Eu duvido você dar play e ouvir e não se impressionar com o som que você mesmo fez. Caralho! Que pesão que ficou esse topo aí. O conceito da dobra é esse. Isso eu tô falando pra você fazer com dois. Tem gente que faz com quatro. Duas pra cada lado. Galera do metal extremo, a distorção fica com quatro. Às vezes, duas pra cada lado. Já vi maluco fazendo isso com oito. Quatro de cada lado. Quatro de tarde, distorção. Com timbragem diferente, né? Com tudo se complementando. Mas com dois é o mais comum. Aí você vai fazer isso pra distorção, pra drive, pra acorde de corde, né? De tônica e quinta. Ou pra um acorde mais abertão mesmo, com mais nota. De um jeito que você toque o mais igual possível o que você fez na primeira levada. E aí você paneia, metade pra um lado, uma pra um lado, outra pro outro. E bota o riff em cima, dobra o riff, um pra um lado, outro pro outro. Aí vou meter um solo. O solo vai no meio, que nem a voz também vai no meio. Com essa base acontecendo dos dois lados. Entende? Aí, cara, a riqueza... Se você ouvir esse disco aqui no canal da minha banda, pô, tem uma música aqui chamada Nova Canção, que tem dez tracks de guitarra. Eu fiz uma porrada de detalhinho. Tem a música com distorção, que é a penúltima música que tá aí. São onze. A penúltima música chama Jerry Matarazzo, o nome da música. E da banda também. A distorção dessa música tá toda dobrada. Toda dobrada. Toda dobrada. E porra... Sonzão. Sonzão de guitarra. Então assim, é aprender como que faz a parada, né? Você acusar que tá maquiando. Porque quando você acusa que tá maquiando, pra mim, o que me parece é o seguinte. Ah, aquele cara tá tirando o maior sonzão com o equipamento que eu também tenho. Ele não pode tirar o maior sonzão com o equipamento que eu tenho. Em vez de eu aprender o que ele faz pra eu tirar o sonzão, eu vou querer impedir ele de tirar o sonzão. Não seja esse cara. Não seja esse cara. O mundo hoje é outro. É um mundo de nova geração aí. É mais fácil você aprender técnicas de gravação como o Ozel sabe brilhantemente desenvolver elas e botar em prática. É isso, cara. O que eu falei aqui. Não é difícil. Ah, eu me gravo o som da distorção, não fica aquele punch que o Ozel tem. Mano, é só você gravar duas vezes e botar uma de cada lado. É simples isso. E você vai ver a diferença que essa porra faz. Qualquer um que faça isso vai ter um som de guitarra basicamente profissional na gravação que fez. Aí é só você complementar com outros instrumentos com som profissional. Mas não seja esse cara que fica falando que geral tá maquiando o timbre. Quando tudo que os caras tão usando é pura e simplesmente técnica de gravação. Que você vai usar num estúdio se você for fazer uma merda dessa aqui. Você vai entrar num estúdio que for profissional, vai ter todas essas técnicas de gravação. Sabe o que que tá errado? É aí aquilo que ensinaram do Alabama. Porra. Olha, gente. Esse tanque G com um timbraço maravilhoso. Pô, na verdade eu tô usando a GT100. Fingindo que é o tanque G que tá ligado aqui só fazendo figuração. Isso é maquiagem. Isso tá errado pra caramba. Isso aí eu vou contra. Mas ah, o cara tá errado porque ele comprimiu. Ele botou dobra. Fez e aconteceu. Pô, isso é uma técnica de gravação. Se você for gravar qualquer música. É isso que você vai fazer com aquele mesmo equipamento. E eu sugiro você fazer justamente essa parada. Até pra aprender. E quando você for fazer você tá tranquilo. Tá familiarizado. Você sabe botar em prática. É muito melhor do que você querer impedir a galera que sabe de fazer a técnica de gravação. E fazer a parada bem feita. E na hora que for a tua vez de gravar a tua música. Você fazer uma gravação com aquele som de guitarra xoxo. Que a gente muitas vezes ouve. Que o que depõe. A banda lança uma música. E o que depõe contra o som daquela música que a banda gravou. É o som da guitarra justamente do guitarrista. Que tá uma merda porque o cara é purista. E não, eu não aceito. Que mexa no meu timbre. E que não sei o que. Aí impede o produtor de botar mais compressão. Mas fazer a parada. Não sei o que. Não quer ficar fazendo dobra. Muitas vezes eu vi demo de banda. Baterista direitinho. O baixo direitinho. A guitarra com o som escroto. O cara grava um violão com o som escroto. E aí. Na conta do estúdio. Que as vezes a voz tá com o som escroto também. Mas aí já não é mais culpa do artista. Muitas vezes é culpa do microfone que o cara usa. Da forma como o captor. Da sala que ele tá aí. E etc. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado aí das opiniões que eu dei. Se você não gostou. Ou gostou. Sei lá. Bota comentários aqui. Desde que com respeito. Será muito bem-vindo aqui. Então comente. Então comenta. Eu tô comenta. Eu sempre. Nos ajudo aí. A enriquecer o nosso debate aqui. Que é democrático e é livre. Como eu já falei. Só peço o respeito. De resto. Você pode me discordar de mim. Quanto você quiser. Que de fato. Eu tô falando aqui as coisas que eu tenho na minha cabeça. Baseado na minha vivência. Mas eu posso tá falando merda aqui a qualquer momento. Eu me reservo esse direito. E você tem o direito total de se achar isso. Comentar aqui embaixo. Se você chegou até aqui e não tá inscrito. Se inscreva no canal. Açona o sininho da notificação. Deixa o like aí. Maneiro demais. E comente. Nem que seja pra me dizer de que cidade e que estado você é. Preste atenção na descrição. Tem aqui o link. PEC do Tanque G Definitivo. Com os 36 times que eu montei. Os 8. E os seus pontos que eu selecionei pra você. Turpinar teu Tanque G. Tem o Guia do Tanque G Definitivo. Aqui também com 9 vídeos. Falando tudo sobre o Tanque G. Tudo que eu entendo. Que eu posso passar pra frente. Ele tá tudo falando lá. Além dos links que tem na descrição. Sempre aqui. Pra você poder aproveitar. Da melhor forma possível. Comprar Tanque G com bom preço. Comprar pedais aí. Pra comprar teu Tanque G. Montar o seu Tanquezinho com bom preço. Comprar chapeleto aí. Pra botar no YouTube. Os seus pedais aí. No teu Tanque G com bom preço. Entre outras coisas. Que eu sempre preparo na descrição. Pra você poder aproveitar aí. Promoções que eu encontrei. Itens que eu comprei. Atesto que o vendedor é de responsabilidade. E entre outras coisas. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto